Música 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 Bem vindos ao estádio Dinky Música Hoje assistiremos aos Fornozinho do bom É entre os E os masques Música 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 O arremessador aguarda o sinal E aí vem eles o 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 I O 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 Você fala demais amigo! acabei de me aborrecer. chegou o adjective que faz o equilíbio". Corre, piranha! Corre! I walk a lonely road, the only one that I have Bem, parece que não foi mesmo E agora, joga aí Fica paus na liderança 1 a 0 Nossa Fica paus na lua Oh cara burro Doze segundos depois You fail Impressão Oh, piranha da puta! Mahat Jesus обoa E agora, joga aí Música Dos anos